Música Fica, vinha, não não são Eu vou dar pra Judite Ela é conhecida como Requentada Requentada, não presta não Vai dar uma dona Olha, olha, olha Alô Alô, Judite? É ela Dona Judite, a gente trabalha com adestramento de cães, cachorros e afins E a gente foi passando com um cão farejador na frente da sua casa E ele detectou alguma coisa errada Você venha ver o que é que tem errado aqui Só você que pode dizer Não, Dona Judite, eu digo assim, pelo teu trabalho E aí de novo com cachorro Diga lá, se abre aí o que tá acontecendo de errado Ô, meu filho, se eu não tenho nada de errado Eu vou falar com você que tem coisa de errado, eu não sei Não, Judite, quando a gente passou em assento, o cachorro farejou Ficou latinho, rodou, deu uma obrada, mijou no portão e ficou apontando com o dedo pra dentro da sua casa Você tá entendendo, né? Tô entendendo, mas eu não posso dizer a você se porque não tem Ô, ô, o Pio se pronunciou Ele disse que ficou latinho porque sentiu o cheiro de Requentada Que é tu, né? Como é? Ele sentiu o cheiro da comida Requentada Ei, volia Da Requentada Desligou Olha, Que linda Requentada Desligou Pela Desligada dela, eu acho que Requentou É, Requentou sua mãe, procure quem você quiser, me respeite, procure o seu lugar, seja lá quem for, seja lá quem feliz é esse, esse demoniado, esse demoniado que for, eu não quero brincadeira comigo, ligue pro meu celular ou então me dê seu número, não me interessa quem é, não ligue pra minha residência. O programa do Musa Sessão, bigodinha do Musa Sessão, bigodinha do Musa Sessão. Eu tenho uma panha, Odélia, Odélia, a famosa tem chueiro, será hein, Odélia, 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 Alô? Oi, Dona Adélia, tudo bom? Tudo, quem é? É seu genro. Meu genro? Rivalina, que eu vim descansar um pedaço aqui na praça e vi sua menina passando, aí me interessei muito por ela, aí queria saber se a senhora me aprova como genro. Aprova não, viu? Vou conversar com ela, que negócio é esse, que conversa besta é essa, viu? Mas Dona Adélia, eu pensei que a senhora ia fazer um jantar pra me receber, como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova? Rapaz, tu não tá vendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada, não tô sabendo de nada, não sei quem tu és? A senhora ainda tem sorte, é pra senhora ver como eu sou gente boa que eu aceito morar aí com a senhora. Tu não tá vendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem da ondeada que vem? Vai pra lá, não liga mais pra cá não. Ai Maria, sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça parecendo um cajueiro? Rapaz vai encher o saco do demônio, vai pra baixo da égua. Mas tu não é cajueiro né? P***, clarinho, falou da p***. Cajueiro? P***, cajueiro, cajueiro. Cajueiro? Omo, 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 omo. Alô? Opa, eu queria falar aí com Dona Adélia. Não, ela não quer falar não, tu já disse? Queria que tu possa falar? Tu já falou? Falei, mas eu queria só confirmar. Ela não é cajueiro né? Cajueiro é a boca do teu c***. Ei, cadê cajueiro, hein? Fada do c***, do c***, da tua mãe. Ei, tu que faz namorar comigo, é? Vá pra casa do c***, seu baitolo. Ai, respeite mãe que ela é sua sogra e ela já é velha, viu? Eu quero saber se ela é velha não, rapaz, p***. Parei pra casa do c***. A gente vai pra casa de cajueiro. E olha, e olha se o cajueiro tá dentro dos c*** dela esfolado, todo melado. Bem de nada, oi? A Hora do Mussa 1 Begadinha do Mussa 1 Eu vou agora pra Pedrinha. Ah? Eu vi que ela assim fez uma proposta pra eu chamar muito dela. Pedrinha? A minha ré. Homem, homem. Tá bom? Homem. Alô? Oh, Papadrinha. Quem tá falando aqui é João, tudo bom? Que que? Quais João? Sou eu. Eu pensei muito naquela proposta que você fez, mas... Eu resolvi que não vou ser amante não, viu? Vai que danada de mim. Ai, eu só liguei porque o senhor ficou mandando recado, insistindo, ligando atrás de mim, né? Esse aqui não é ligado pra ninguém não, filho. Esse aqui não, da casa não. Mas foi o Pedrinha que pediu pra eu ligar. Chama ela aí. Ô, Ricardo. Que não tu ligou pra cá. E que não que que deram pra tu? Foi o que ela deu. O que é? Pedrinha, como é que tu quer ser minha amante nem me diz que é feijão gelado. Vá tu, Manu, seu viado safado. Você é fresco. Vem pra cá que... Que me marcou. Tô. Feijão gelado. Eu não tenho, né? Hehehehe. Ih. Oh, porra bruta. Essa feijão gelada ofende. Até mais, eu chego aí tudo, né? Olha, 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 olha. Fala, garotão. Tu ainda quer ser minha amante? Você é um safado. Você merece. É um bem grosso no seu... Viu? Respeita um amante. Não respeito nada. Você tem que respeitar. Você fica ligando pra casa de uma mulher casada. Viu, safado? Eu não sei o que tu é feijão gelado. Que agora, da próxima vez que você ligar, quem vai atender é um policial, tá? Um policial, né? Aí você... Eu quero que você fale isso. Eu falo mesmo? Tá ouvindo, safado? Eu vou falar que é você que tá ligando pra mim. Você que liga, seu viado. Eu vou falar que ele não marcou comigo. Você não marcou comigo, não foi, meu filho? Não, marquei com feijão gelado. Foi, eu me lembro que eu fiz um combinado com você, meu amor. Foi. Eu fiz um combinado com você. Porque o negão tava com o seu... E o sargento tava com a mulher. Aí o combinado foi esse, meu amor. E esse filho. Ô mamãe, chama o feijão gelado. Tá bom, meu amor. O combinado que eu combinei com você foi porque o negão tava com o seu... Não, eu combinei com o feijão gelado. Hehehehe! Uhuuu! Aí não é ali, hein? Ô porra! Ô bruto! Né? Bicho! Tua pegada de óleo! Vem! É! Continua com o leirão e lá no site por aqui. É um car... É um osso! Carabou, senhor! Carabou, senhor! Tchau! Tchau! Vai, 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 vai... Programa não recomendado para menores de doze anos. A Hora do Moção! Moção! Oferecimento! Maratá! Fazendo o melhor que há pra você! Progresso Logística! Suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas! Hidrotintas! Sua história com muito mais cores! BetVip! A bet dos vips! E com Pitu, futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram! Se beber, não dirija! Moção! Moção! Lá, 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 lá! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 lá! Tuto de novo! Moção está no ar! Eeeeeeeeeee, que bichinho! Oooooooooooo! Começando hoje, a Hora do Moção, tem primeiro lugar no ar! Ooooooo! Brasil! Eu quero... É o Pipoco! Aaaaah! Eu sou o Mi da Pipoca e já já cê vai saber que é a história De uma jumenta cega Que se apaixonou por uma bomba de um posto de gasolina E agora eu vou ligar, que se eu ligo Quem conhece não é só pegadinha, só na orelha Vê se pegar Liga lá Liga lá Dá lá atenção, dica com força Alô Ô, Parleta, tudo bom? Tudo Aleta, até do partido E a gente quer saber como é que vai ser aí Você ser candidata nas eleições Não, eu não quero ser candidata Mas você não botou seu nome na lista pra ser candidata? Eu não coloquei meu nome nada, não coloquei não Você sempre sonhou ser candidata? Eu não candidatei nada, não botei nada no meu nome Nada, nada, nada Colocaram aí e não coloquei nada Será que você tá desistindo porque sua chapa não tava completa, hein? Alô Ô, pra quem tá falando? Você queria falar com quem, jovem? Ô, obrigado pelo jovem Eu tava falando aí com a Leta Que ela vai ser candidata, né? Candidata? Sim, mas não é candidata política, não é candidata corna Vai pro incêndio, desgraça E você pode também ser vice dela Que você tem um xixuzinho Pra quê? Você tá votando Olha, dá pra ser mãe, tá vendo? É Não liga mais pra canal É isso Eu queria falar aí com a Leta Candidata Você dá p*** de pariu, né filho de rap? Ela é candidata corna E pelo seu xixuzinho Você vai ganhar dela Tomar no c*** Seu corno, filho de rap Vai mandar tua mãe Tu dá o c*** de pariu O corno sem vergonha Mas pelo xixuzinho Você ganha Só dá o c*** de pariu Eu só dá o c*** de f*** de r*** Vai dar o c*** de teu pai Filho de c*** Tomar no c*** de corno Filho de rap É isso, corninho Você já viu o filho mandar a mãe Fazer um negócio desse, beijo? Tchau, uau, 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 moção O fenômeno está no ar Palavra premiada Qual é a palavra premiada, moção? No-u Moco Não, é no-u Fofo Não, no-u Novo Não, no-u Sinônimo Cujo 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 Tão letra É no-o É o no-u Fogo Não, no-u Quantas sílabas? Duas sílabas Duas sílabas É Rouco Não, no-u Ajuda do mudinho Atenção, cê vai querer ajuda de quem? Do mudinho Atenção, mudinho, ajuda Palavra premiada de hoje Louco Você acha que é isso aí que o mudinho diz? Não Não, é louco É moço Não, é louco Morto É moço Não, é louco Aplicação na frase Um quarto fechado e com umidade dá muito? Moço Não, louco Moção me deu outra aplicação na frase Armário fechado só fede a... Louco Moço Qual? Moço É moço É moço É moço É moço Tá mole Aqui no cê levanta tem mofo embaixo Valeu, tudo de bom, 100% do programa O apreço grande para ele Mano de participou Enfrentou o fio de curva Acertou a pele Ganhou o prêmio E você também brinca comigo aqui no quadro Palavra premiada A hora do moção Alô, minhas potências Se você tá atrás de uma experiência de apostas diferenciada A BackVip é o lugar certo pra você Aqui a gente tem a maior variedade esportiva Cotações altíssimas Saque bem ligeirinho E um suporte dedicado pronto pra lhe ajudar Vinte e quatro horas por dia Com bônus exclusivo Zero burocracia e total transparência E a gente ainda lhe oferece a melhor experiência VIP Em apostas esportivas Venha pra BackVip E descubra o verdadeiro significado de apostar com qualidade Se junte a nós e comece a ganhar de forma VIP BackVip Sua melhor escolha em apostas esportivas Chama Eu vou dar pra Judite Ela é conhecida como reatentada É quem tá, não presta não Vai dar uma dor na oficina Alô, alô, alô Alô, Alô, Judite É ela Dona Judite, a gente trabalha com adestramento de cães, cachorros e afins E a gente foi passando com um cão farejador na frente da sua casa E ele detectou alguma coisa errada Você venha ver o que é que tem errado aqui Só você que pode dizer Não, Dona Judite, eu digo assim Pelo teu trabalho E aí de novo com cachorro Diga lá Se abre aí o que tá acontecendo de errado Ô, meu filho Se eu não tenho nada de errado Eu vou falar com você Que tem coisa de errado Eu não sei Mas, Judite Quando a gente passou em assento O cachorro farejou Ficou latindo Rodou Deu uma obrada Mijou no portão E ficou apontando com o dedo pra dentro da sua casa Você tá entendendo, né? Tô entendendo Mas eu não posso dizer a você Se, porque não tem Ô, ô, o Pi se pronunciou Ele disse que ficou latim Porque sentiu o cheiro de requentada Que é tu, né? Como é? Ele sentiu o cheiro da comida requentada Ai, que linda requentada Desligou Pela desligada dela Eu acho que requentou É, requentou Não, olha Quem deixa eu ler de novo Viu, meu garoto? Liga, 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 liga Home, 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 home Alô Adivinha quem tá falando? Olha, quem tiver me ligando Procure o que fazer Requentada Procure o que fazer Procure o que fazer Procure sua mãe Procure quem você quiser Me respeite Procure o seu lugar Seja lá quem for Seja lá quem feliz é esse Esse demoniado Esse demoniado Quem for Eu não quero brincadeira comigo Ligue pro meu celular Ou então me dê seu número Não me interessa quem é Não ligue pra minha residência Eu posso ir dar pra sua casa Ai, gente Eu Eu tô ligado no programa do O fenômeno está no Chama, chama Ei, vem deixar suas cargas Encomendas com a Progresso Log Vem logo, chama É em 24 horas Pense Qualidade e segurança de sempre É potência Aí sim É nordestina como nós Que nem primo, irmão, amigo É nosso vizinho Pense Verdade A gente deixa suas cargas Encomendas na sua caixa Na sua empresa E nas rodoviárias De todo o nordeste É mesmo, é? É E a gente faz isso Há muito tempo Dê Na de mil novecentos e trinta e dois Pense Nossa Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log E não se abestrar aí não, viu? Entre em contato com a gente Pela central de atendimento DDD oito um Vinte e um Vinte e um Noventa e sete sete Ou pelo site Progresso Log Ponto com ponto BR Oba! Chama na Progresso Eu quero ver um outro papo Exatualmente, doutor Liga lá Eu vou começar bem Mas parabéns Alô Oi, ah Senhor Moreira Aqui quem tá falando É Lopes A gente é da companhia telefônica Tudo bem com o senhor? Tudo jóia Senhor Moreira Eu tô ligando Porque a gente tá recebendo Muitas reclamações De que o aparelho Está falhando E se você Eu quiser Eu queria saber Se tá falhando Agora Como é que tá? Tá falhando Agora tá Não entendi como é Tá falhando Mas o telefone do senhor É Fio ou sem fio? Com fio Hum Pois senhor Moreira Mexa aí no fio Pra ver se é o fio Mexi Melhorou Alguma coisa? Não Pois por gentileza Eu fico dizendo aí Ah Por favor Pra eu testar aqui o telefone Diga a vogal Ah Ah Mais aí Pra eu testar Fale mais Ah Mais alto Uma coisinha Por favor Ah Toda coisa Tá falhando De novo Ô Ô Cora Tá falhando De novo Toda coisa Tá escutando Não Tô Mas Continua falhando Um pouco Muita coisa Vai Oi Muita coisa Sabia O que De toda coisa É moco Você tá ouvindo agora Tá tomando Seu filho de rapaz Eu respeito Viu Todo seu regõe De vanção Aninho Aninho Tchau Almoção Vigadinha Tua Mução Chama Chama Ei E quem é que não gosta De ver seu time ganhando Ou então De ver o time adversário Levando uma lapada Hein E falando em lapada A dupla de ataque A gente mais querida da torcida brasileira continua titular, é Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu, lá cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa, tá esperando ter! São vários itens disponíveis, tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo, acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu papai! O tem agora Pé Odélia! 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 Odelia! Odelia! Ôm, ôm, ôm. Pé da burra! Odélia! Om! Alô! Oi, dona Odélia! Tudo bom? Tudo! Quem é? É seu genro. Meu genro? Rivalina! que eu vim descansar um pedaço aqui na praça, aí vi sua menina passando, aí me interessei muito por ela. Aí queria saber se a senhora me aprova como venho. Aprova não, viu? Vou conversar com ela. Que negócio é esse? Que conversa beijo é essa, viu? Mas dona dela, eu pensei que a senhora ia fazer um jantar pra me receber. Como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova? Rapaz, tu não tá vendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada, não tô sabendo de nada. Eu não sei quem tu és. A senhora ainda tem sorte. É pra senhora ver como eu sou gente boa, que eu aceito morar aí com a senhora. Tu não tá vendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem de um dia daqui vem? Vai pra lá, não liga mais pra cá, não. Ai, Maria, sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça, parecendo um cajueiro? Rapaz, vai encher o saco do demônio. Vai pra baixo da égua. Mas tu não é cajueiro, né? P***, clarinho, fala da p***. Cajueiro? Cajueiro, cajueiro. Cajueiro? Home, 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 home. Alô. Opa, eu queria falar aí com dona Délia. Não, ela não quer falar, não. Tô já disse? Tô quer que tá falar? Tô já falou? Falei, mas eu queria só confirmar. Ela não é cajueiro, né? Cajueiro é a boca do teu c***. Ei, cadê cajueiro, hein? Fábio, é do c***, do c***, da tua mãe. Ei, tu que vai namorar comigo, é? Vai pra casa do c***, seu baitolo. Ai, respeite mãe, que ela é sua sogra e ela já é velha, viu? Eu quero saber se ela é velha, não, rapaz. P***, pariu pra casa do c***. Não, a gente vai pra casa de cajueiro. E olha se o cajueiro tá dentro do c*** dela e falado, todo melado. Vem de lá, tá bom, hein? A hora do moção. O fenômeno está do hora. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Espeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta até no nome é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Jumento elétrico. Quem é mais rápido? Batedor de carteira? Coelho acasalando? Queda de anão? Ou ataque de diarreia? É o ataque de diarreia. Acertou, arroba. Vai conhecer a diarreia, hein? Jumento elétrico. No Brasil é só moção. Brigadinha do moção. Chama, chama. Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há. Maratá. Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você. E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz. Com o flocão Maratá você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com o flocão Maratá. Pra um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Chama. Vou agora pra Pedrinha. Pedrinha. Ela, assim, fez uma proposta pra eu ser amante dela. Pedrinha. Pedrinha. A minha reina. Homem. Homem. Vou pegar? Homem. Alô. Opa, Pedrinha. Quem tá falando aqui é João, tudo bom? Que, que, que é João? Sou eu. É que eu pensei muito naquela proposta que você fez, mas eu resolvi que não vou ser amante não, viu? Vai te danar desde ali. Olha, eu só liguei porque o senhor ficou mandando recado, insistindo, ligando atrás de mim, né? Esse aqui não é ligado pra ninguém não, filho. Esse aqui não, da casa não. Mas foi Pedrinha que pediu pra eu ligar. Chama ela aí? Ô, Ricardo, que número tu ligou pra cá? E que número que te deram pra tu? Foi o que ela deu. O que é? Pedrinha, como é que tu quer ser minha amante, nem me diz que é feijão gelado. Vá tu, Manu. Seu viado safado. Você é fresco. Vem pra cá que me marcou. Feijão gelado, eu não tenho, não? Ih! Ô, porra, o bruto. Essa feijão gelada ofende. Olha, não. Até mais, eu chego ali, pula. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Fala, garotão. Quando eu quero ser minha amante? Você é um safado, você merece, é um... Bem grosso no seu... Viu? Respeita um amante. Não respeito nada. Você tem que respeitar que você fica ligando pra casa de uma mulher casada. Viu, safado? Ele sabe que tu é feijão gelado. Que agora, da próxima vez que você ligar, que vai atender. É um policial, tá? Um policial, né? Aí você... Eu quero que você fale isso. Eu falo mesmo? Tá ouvindo, safado? Eu vou falar que é você que tá ligando pra mim. Você que liga, seu viado. Eu vou falar que ele não marcou comigo. Você não marcou comigo, não foi, meu filho? Não, marquei com feijão gelado. Foi, eu me lembro que eu tinha um combinado com você, meu amor. Foi. Eu tinha um combinado com você. Porque você, o negão tava com o seu... E o sargento tava com a sua mulher. É, aí o combinado foi esse, meu amor. E esse filho. Ô mamãe, chama-se o feijão gelado. Tá bom, meu amor. O combinado que eu combinei com você foi porque o negão tava com o seu bustinho. Não, eu combinei com o feijão gelado. Nej, um xe. Uhu! Aí não é ali, hein? Ô po! Ô bruto! Né? Feixe tua pegada de arre. Tá bem. Oplo de dois putará e linha no site por aqui... É umã? É umbe... É um osso! Caboce! É! É! Cés! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amém.